Pessoal, entrou em vigor, formalmente, no dia 1º de agosto, domingo, agora, a LGPD. As empresas já podem ser multadas em caso de vazamento de dados pessoais. Vamos entender o que está acontecendo aqui, se isso é bom, se isso é ruim. Essa notícia foi sugerida por Nos Leal e funcionário em estágio. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. E o objetivo dela é proteger os dados pessoais, evitar que empresas vazem ou usem indevidamente dados pessoais. Bem, é uma lei que copia, basicamente, item a item, a GDPR, que é a Global Data Protection Resolution. Lá da Europa, copiaram igualmente aqui no Brasil a mesma coisa. E, bom, lá na Europa não resolveu em nada, os vazamentos de dados continuaram da mesma forma. Tal como aqui, ou seja, no final das contas, esse tipo de lei acaba virando só um monte de burocracia para as empresas terem que fazer. Mais dinheiro para dar para o governo, mais dinheiro para subornar a fiscal de governo, que vai encher o saco lá. No final das contas é isso. Vantagem real não tem nenhuma para a sociedade. É só mais custo colocado para a sociedade. E o problema em si acaba não resolvendo, porque, no final das contas, quem mais vaza dado pessoal, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo, são os próprios governos. O governo adora fazer isso, adora ter dado pessoal e adora desrespeitar os cidadãos, justamente vazando esses dados. Embora a LGPD tenha alguma punição para o Estado, na prática, isso não funciona. Porque o Estado, lógico, não tem interesse em se punir. Então, no final das contas, acaba o Estado continuando a vazar os dados. Vou entender um pouquinho da lei, só para vocês terem uma noção. Mas é aquilo que eu falo. A visão libertária desse troço é, esquece, nenhum problema é resolvido pelo Estado. O Estado não serve para nada. Inclusive, não serve para proteger seus dados pessoais. Bom, mas o que é a LGPD? A LGPD está aqui, a Lei nº 13.709, de 2018, foi sancionada pelo Temer. Ela define o que é dados pessoais. Isso é uma coisa importante. O que é dado pessoal? Dado pessoal é qualquer dado que tenha relação, que tenha ligação com uma pessoa, uma pessoa natural. Seu nome, por exemplo, seu CPF, seu e-mail, seu número de telefone. Isso tudo é dado pessoal aqui. Definição de dado pessoal. Informação relacionada à pessoa natural. Identificada ou identificável. A lei descreve ainda uma questão chamada dado pessoal sensível, que deve ter um tratamento um pouco mais cuidadoso. Que é o dado pessoal sobre raça, etnicidade, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato. Esse tipo de coisa. Um monte de coisa aqui que seriam dados sensíveis. Dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis. Você está dizendo, ok, mudou alguma coisa? Mudou nada. No final das contas, é só mais uma forma de encheção de saco das pessoas. O que tem agora é a possibilidade de você... Então, tem aqui o tratamento dos dados. O que a empresa tem que fazer para tratar os dados pessoais e coisa e tal. Tratamento de dados pessoais sensíveis. Aí tem mais algumas coisas aqui. Eu lá no meu curso de segurança no desenvolvimento de software, que tem lá na Hotmart, eu explico em detalhes como é que você deve tratar isso na sua empresa. O que a empresa tem lá exatamente o que você tem que fazer na prática para estar aderente à LGPD. Mas o fato é que tem um problema principal da LGPD, que é a questão das multas. Então, você sabe, por mais que você trate com segurança o seu sistema, eventualmente você pode ter o vazamento de dados pessoais armazenados ali. E aí, o que acontece? Nessa situação, a empresa pode sofrer uma multa. Eu não vou... Eu estou caçando aqui a questão da multa, mas eu acho que não é importante isso. O importante é entender que, a partir de agora, você pode sofrer uma multa se dados do seu banco de dados vazarem na internet. Dados pessoais vazarem na internet. Essa multa pode ser de até 50 milhões de reais por infração. A multa é de até 2% do faturamento da empresa e pode chegar a 50 milhões de reais. Mas é uma das punições. A punição pode ser a advertência, a publicidade da infração, não sei o que lá, a multa diária. Tem um monte de coisa aqui que pode ter de punição caso os vazamentos aconteçam. Qual que é o grande problema aqui? O problema todo é você conseguir comprovar que os dados vazaram daquele banco de dados. Porque, você sabe, o nome das pessoas, o endereço das pessoas é o mesmo em vários bancos de dados. Você pode ter pequenas diferenças na hora de escrever, coisa e tal, dos dados relacionados. Às vezes, você consegue identificar justamente porque sabe quais dados vazaram naquele grande vazamento. Mas, muitas vezes, você não tem como saber de que banco de dados que veio aquilo. E, nesse caso, é bastante complicado chegar à responsabilização da empresa. Ainda mais você considerando que muitos dos vazamentos que acontecem por aí são do próprio governo. O governo vaza muita coisa. Em tese, existe punição para o governo também. O funcionário público vai sofrer processo administrativo e coisa e tal. Pode ter um monte de punição ali. Na prática, meu amigo, isso já é difícil punir as empresas privadas que imaginam o governo. Aí que é impossível mesmo achar quem foi que vazou o banco de dados do INSS. Você sabe, se você for na Dark Web, você baixa lá o banco de dados do CPF dos brasileiros com um monte de informação lá. Não tem como evitar esse tipo de coisa. Na prática, acaba sendo muito fácil o pessoal roubar essas informações. Bom, a LGPD criou ainda, olha que maravilha, mais uma agência pública, Agência Nacional de Proteção de Dados. Olha que maravilha, um monte de cargo público, um monte de função público novo. Olha que beleza. Então, criou esse troço aqui e você pode agora denunciar casos para a NPD. Então, se tiver um vazamento, você pode denunciar para a NPD. Mas aí tem um monte de processos aqui. Veja, o que a lei fala é que primeiro você precisa tentar entrar em contato com o controlador dos dados. Então, se você soube que o seu dado foi vazado de forma indevida, você deve primeiro entrar em contato com este controlador dos dados para tentar resolver o problema com ele antes de entrar na NPD. Se você não resolveu o problema com ele, você entra na NPD. Então, ou seja, o que ele exige aqui é uma prova negativa. Exige que você tentou resolver e não conseguiu resolver o problema com o gestor dos dados. É realmente uma coisa meio complicada, mas enfim. Na prática, o que vai acontecer aqui no Brasil é provavelmente a mesma coisa que aconteceu na Europa. Um monte de empresa vai ser multada, vai ter um monte de fiscal ganhando dinheiro, não sei o que lá. Mas, na prática, os nomes e dados pessoais de todo mundo vão continuar vazando tal como já vazam hoje. A única solução para garantia de privacidade é o uso de pseudônimo de identidade falsa. E, principalmente, muito controle com a sua informação. Evite fornecer informação em qualquer site que tenha por aí. O ideal é isso. Você tem que se proteger nesse caso. Esqueça o Estado. O LGPD não vai resolver nada. O governo é problema. Ele não é solução de absolutamente nada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.